Obrigado, Manuel, por que és nosso amigo, porque sempre contigo vamos festejar. Há perfume nas flores, harmonia nas flores, e numa luz do mar, para te louvar, e servido tu estás. Há perfume nas linhas, e nos frios caminhas, com o sol a brilhar, e na sombra da vida, o violino convida, mensagens de sonho, para celebrar. Obrigado, Manuel, por que és nosso amigo, porque sempre contigo vamos festejar. Há perfume nas flores, harmonia nas flores, e murmúrios no mar, para te louvar. Há mãos galejadas, paisagens sabestes, acordos celestes, sabor natural. Obrigado, Manuel, por que és nosso amigo, porque sempre contigo. Há perfume nas flores, harmonia nas flores, e murmúrios no mar, para te louvar. Inspirado no mar, na lua, 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 na lua. Há perfume nas flores, até o mar, na lua, 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 no mar. A harmonia nas cores e vergonhos no mar Para te louvar, sinceroso que és Já vou apresentar uma irmã do pai Eu era muito amigo dessa senhora E depois, mais tarde, quando passei à reserva É que principiei aqui na música e outras coisas E depois eu aceitei Mas as pessoas também propuseram-me para ir para a casa do povo E houve uma altura que não sabia bailar Não havia quem mandasse nem quem tentasse E então, passamos pela cabeça Nós fizemos dois projetos através da direção de Nova Cultura Para ensinar a bailar e a tocar instrumentos de corda Quase que não sabia Aqueles foram os dois aprovados E quem ficou à frente das cordas foi o Manuel Por acaso, a lei dizia que tinha que ter um curso de música E ele não tinha Mas abriram uma estação Já o conhecia uma terceira e tudo Abriram uma estação à regra E era que veio daí E então, principalmente Dada pela experiência que ele tinha Sim, dada à experiência dele E então, aqui é que o país que eu ia conhecer Ele está claro que tinha um vencimento de cirurgia Vinha que era dar papo pela minha Ação Regional da Cultura E se não é ser a somaritas E ensinar instrumentos Eu aprendi foi com ele O pouco que eu sei de instrumentos foi com ele E depois ele, como tem um ouvido fora do normal Ele já tinha muita prática de mandar somaritas e de cantar Agora, não canta os meus filhos Porque eu tenho uma dança Eu tenho uma garganta Mas ele, ele foi o fermento aqui da Freguesia Para se implementar essa dor Normalmente a São Maritas E até os bares da Roda E essas coisas só E, e muita gente hoje Eu toco o Emmanuel E toco a vez o meu violão Porque foi ele Ele é que me escreveu as coisas que estão Se não fizeram Portanto, ele se colaborou a Nivalinha Ele hoje é possível Pela sua experiência E é pessoas até fora Até nos Estados Unidos e em outras partes Ele tem, ele tem que apresentar pessoal Até na Expo Na Expo Ali em Lisboa E até foi para a Expo de Berlim Ele também foi Portanto, quer dizer Ele é uma pessoa conhecida internacionalmente E acha que a nossa cultura valoriza o trabalho dele? Não, vai lá bem Eu parece-me que Agora não sei se vou conter um bocado Eu parece-me que ele valorizou mais Ele fez mais para a nossa cultura Que provavelmente A... Cultura para ele A inversa Pois, é verdade Ele foi realmente do outro É muito seguro Ele... Olha, tínhamos uma turma Ele tocava maravilhosamente E ele não sabe música Só ouvir Ele afinava nossos instrumentos Num instante Num instante E nunca se queixava Olha, você não faça um barulho Ele chegava ali Pum Pum Até tocar Ele conhecia qualquer coisa que tivesse mal afinado E dizia Volta Era formidável Então ele merece o convívio destes amigos? Ele merece o convívio E até talvez mereça o reconhecimento público Do nosso governo Tem outros que têm sido procurados Com menos mérito Segundo a minha... A minha... A minha... A minha... A minha... Muito obrigado Nós estamos aqui Mas também são gratas E querem neste momento E dizer obrigado E dizer obrigado Eu... Em nome da minha família Em nome... Da minha franzia De todas as franzias Em nome do Pico Sei lá... Em nome de tanta gente que ama o Manuel Nós vamos deixar aqui Nós vamos deixar aqui Um cântico Uma canção Que é tirada Do canto religioso Mas tem uma letra feita por nós Que é de alguma maneira O retrato da vida De alguém Que nós amamos tanto E neste momento Aplaudimos por toda a força Aplausos 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 Obrigado Manuel Por que és nosso amigo Por que sempre contigo Vamos festejar Há perfume nas flores Harmonia nas flores E numa luz do mar Para te roubar E serido tu estás No mar e nas linhas E nos frios caminhas Com o sol a brilhar E na sombra da vida O violino convida Mensagens de sonho Para celebrar Obrigado Manuel Porque és nosso amigo Porque sempre contigo Todos vamos festejar Há perfume nas flores Harmonia nas flores E murmúrios no mar Para te louvar Para te louvar Há mãos galejadas Paisagens abestes Acordes celestes Sabor natural Com passas e espalhas Memorias divinas E a cor dos fascinas É um doce igual Obrigado Manuel Por ti Porque és nosso amigo Porque sempre contigo Porque sempre contigo Para te louvar Para te louvar Inspirado no mar Para a terra Na lua luada Na lua leada A fonte sagrada Prove nos teus Veros sonhos Deviam Washington Relefim Enfias ao mundo, o toque profundo, perdias visonho, obrigado Ramel, porque é nosso amigo, Tudo sempre contigo, vamos festejar, há perfume nas flores, a harmonia nas flores, e vergonhos no mar, para te louvar. Seroso que és, exemplo maior, espalhado ao relógio, simpatia e carinho, estrela brilhante, E apelos vibrante, e a todos aponta, és o caminho. Obrigado Manuel, obrigado Manuel, obrigado Manuel. Como todos sabem, Amar não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olharem ambos na mesma direção. Durante cinquenta anos, eles olharam ambos na mesma direção, Manuel e Maria Helena. Sofreram juntos, desiludiram-se juntos, cantaram juntos, regozijaram-se juntos, foi a vida dele. É por isso que, neste momento, seria impossível dissociar a vida dela à vida dele. A vida dele à vida dela. É por isso que eu trago aqui uma mensagem de memórias, uma expressão muito interessante de memórias, um poema que eu quero deixar aqui de homenagem aos dois, mas sobretudo uma lembrança dela. É primavera, manhã de abril, cheiro a luz maninha. Vi-te correr, passaste e olhaste quem te olhava. Esculpas de noivar volavam no teu rosto. Trazias em promessa um laranjal na tua fronte. E as tuas mãos sonharam de remanheiros de ano-crim só para mim, só para mim. Primavera, manhãs de abril, cheiro a luz marinha. Vi-te correr, passaste e olhaste quem te olhava. E espuma de noivar volava no teu rosto. Trazias em promessa um laranjal na tua fronte. E as tuas mãos sonhavam ramalhetes de alecrim só para mim, só para mim. E foi Manuela e Helena, um amor sem fim. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.